Música Em 1932, a cidade de Amparo foi escolhida para sediar a décima subsessão da OAB São Paulo. A primeira diretoria tomou posse em 1933, sob a presidência de Aristides Augusto Fernandes. Música Quando eu comecei a advogar, a OAB de Amparo já tinha sido criada em 1932. Tinha um território bem maior que o atual. Compreendia os municípios de Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro e Pedreira. Amparo, na época, era muito rico no café, tanto que aqui tivemos até a honra de ter a visita de D. Pedro II. Amparo foi um município bastante desenvolvido, a tal ponto que chegou a ser a quarta cidade do estado, precedida apenas no interior, sim, por Santos, Campinas, Ribeirão Preto e Amparo. Nós tínhamos a Mogiana, que fazia transporte. Era um polo muito ativo, era um polo progressista e era uma cidade, uma região muito rica. E Amparo está no cenário político há muito tempo. Em 1932, Amparo era uma cidade, vamos dizer, estratégica para a conquista de São Paulo. Então, as tropas, aliás, ao senhor Gituro Vargas, postaram-se numa das montanhas que circundam a cidade, exatamente hoje, onde hoje está incrustado o Morro do Cristo. E ainda hoje se acham resquícios ainda, em morros, na cidade, de projéteis de bala. 32 MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Camargo é natural de Amparo. E segundo consta, a maior batalha aérea da Revolução de 1932 foi travada aqui sobre os céus de Amparo. Acabei levando o impacto de uma bomba de avião que caiu entre o quintal da casa onde nós morávamos e um estabelecimento comercial que fazia frente para uma rua, para a Praça Padma Salles. E houve feridos e o comandante das tropas paulistas chegou-se em casa, bateu a porta, meu pai atendeu, disse, a casa do senhor está sendo requisitada para ser hospital. E realmente começaram a chegar os feridos, trazidos em macas. Então, uma época muito conturbada da política brasileira. As marcas da Revolução de 1932, na minha memória, ficaram bastante, bastante fincadas, certo? A OAB tem uma participação efetiva na comarca em coisas assim, em ações sociais. Inclusive os assistidos que vêm durante a semana, assistência judiciária, é atendido em torno de 100 pessoas por semana. A comissão de prerrogativas aqui da subseção é muito atuante. Por exemplo, nós temos hoje diversas comissões do jovem advogado, da prerrogativas, nós temos comissão para meio ambiente. Então, estamos sempre tentando defender os interesses, sempre tentando ou não, sempre defendendo efetivamente o direito dos advogados, as prerrogativas dos advogados. A sua defesa das liberdades é algo significativo, inclusive na formação da cidadania. Toda vez que eu assumo uma causa, é para fazer valer o direito do cidadão. Eu continuo dizendo, se mais vidas eu tiver, eu serei advogada.